Uma manifestação hoje chamou a atenção de quem foi ao Fórum do Barro Duro em Maceió. Integrantes de religiões afros dizem que foram impedidos pela Prefeitura de fazer homenagens no sábado, dia de Emanjá, na orla da capital. Os representantes das religiões de matrizes africanas se reuniram na entrada do Fórum do Barro Duro para assegurar o direito à manifestação religiosa no sábado. Há muitos e muitos anos e agora querer ter um impedimento desse, querer nos proibir, onde é que está as leis que nos dão o direito de nos cultuar a nossa religião publicamente. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Minorias da OAB apoiou a manifestação. Qualquer impedimento à manifestação cultural, à manifestação religiosa é contrário à Constituição Federal. Os religiosos disseram não ter sido avisados da última reunião entre Prefeitura e Ministério Público para definir como seria a autorização para a festa na orla. No fórum, eles percorreram todos os andares e fizeram orações. A movimentação chamou a atenção de quem estava no local.